Muito obrigado Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Queria começar por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado pela intervenção que nos traz, mas sobretudo porque ela consubstancia um ano de trabalho, eu diria um ano de muito e bom trabalho, de profícuo trabalho e sobretudo de trabalho planeado. O Sr. Secretário de Estado lembrou que há sensivelmente um ano esteve aqui e falou de facto de uma estratégia do Governo, uma estratégia do Governo para esta área dos assuntos europeus e falou-nos em três eixos, em termos mais propostas europeias para os problemas europeus, em termos mais Europa em Portugal e em termos também mais portugueses na Europa, de resto já teve a oportunidade até na resposta ao PSC de se referir a essa estratégia, mais uma vez bem montada, que está em curso e que julgo que a minha colega com quem partilharei o tempo do Partido Socialista também terá oportunidade de abordar. Mas eu quero, portanto, inaltecer desde logo isto, dar-lhe os parabéns Sr. Secretário de Estado, porque, enfim, não será surpresa para muitos o Partido Socialista estar a saudar o Governo pela sua atuação. Mas a verdade é que aqui saudamos claramente com factos, e com factos que o Sr. Secretário de Estado nos transmitiu nesta intervenção e que, de resto, os portugueses, um bocadinho ao contrário do que a Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira aqui realçava, no fundo reconhecem. Porque como não reconhecer a solidariedade? Não é que o Governo, é que o Estado, é que o País, é que os portugueses têm manifestado para com esta bárbara invasão da Ucrânia. Como não reconhecer que a reforçamos a Europa, quando a Europa não se reforça só com números, a Europa reforma-se também com sentimentos, com perceções, no fundo, com o chamado espírito europeu a sair reforçado, quando nós sabemos que, enfim, há quem cuide de nós, há solidariedade naqueles momentos em que estamos mais fragilizados. E, efetivamente, tem andado muito bem a nossa União Europeia, tem andado muito bem o Governo também, em todo o apoio que tem sido feito aos ucranianos. Em Portugal, 60 mil ucranianos, acho que é um número significativo que nos deve verdadeiramente orgulhar. E depois, Sr. Secretário de Estado, nós não nos podemos esquecer, quer dizer, enfim, já foi dito várias vezes, mas é preciso relembrar, depois de dois anos de pandemia, ninguém esperava, não é, que de facto nos viesse a acontecer o que veio a acontecer, com as consequências absolutamente dramáticas, do ponto de vista económico, quer dizer, do ponto de vista energético, aqui estão faladas, da crise dos cereais e, portanto, com tudo o que isso, no fundo, impacta na vida das pessoas. Ainda assim, de facto, mantenho a esperança de que o espírito europeu esteja reforçado, ainda que aqui que lhe coloque a minha primeira dúvida, tem a ver, de facto, com as eleições europeias. Parabéns, mais uma vez, por termos conseguido, junto da Presidência sueca, pelo menos, enfim, não definir para já a questão da data. Sabemos que para nós será muito difícil. Saudamos também o facto do Conselho Jurídico já ter aceito, no fundo, a votação no fim de semana anterior, mas o Sr. Secretário de Estado, na sua intervenção, diz que, enfim, está o Governo disponível para disputar outras medidas. Não sei exatamente se já se vislumbra alguma coisa, acho que é, de facto, um ponto importante. Queria recordar, também com muito importante o que o Sr. Secretário de Estado aqui sublinhou, todos, digamos, os procedimentos legislativos que foram aprovados no âmbito do pacote Fit for 55, mas eu quero, sobretudo, é sublinhar uma coisa que o Sr. Secretário de Estado, não sei se deu ênfase suficiente e eu acho que é importante fazê-lo. Quer dizer, se nós tivéssemos a eletricidade mais cara da Europa, provavelmente não era necessário estar aqui a dizer nada, porque, digamos, a publicidade, digamos, autorrealizava-se esse facto. Mas como temos a eletricidade mais barata da Europa, quer em Portugal, quer em Espanha, dá a impressão que o Governo, enfim, esteve a lei a este facto. Não, o Governo andou bem, andou muito bem e quero saudar também essa cooperação que, no fundo, existiu entre Portugal e Espanha, países vizinhos e com interesses naturalmente concretos na questão da energia, como também quero saudar o desbloquear, de facto, do gasoduto que vai trazer enormes oportunidades, como nós sabemos, também ao nosso país e, desse ponto de vista, o Governo também tem estado bem. Bom, eu queria concluir dizer que é, de facto, fundamental pensar as questões da governação económica e deixar esta preocupação que tenho deixado nas minhas intervenções e que quero continuar a deixar, porque a Europa, para ser vivida, de facto, com esperança, tem que ser vivida com realismo. O eventual e futuro alargamento da União deve merecer a maior das atenções de todos os governos, a maior das reflexões de todos nós, porque é absolutamente fundamental gerir expectativas de quem naturalmente pretende entrar, mas também é absolutamente essencial gerir as expectativas de quem já cá está. Muito obrigado.